Vinha voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um broto desplicente Virei o pisca-pisca para a esquerda e entrei A velocidade que eu vinha não sei Visei no freio obedecendo ao coração e parei Parei na contramão O broto desplicente nem sequer me olhou Insisti na buzina mas não funcionou Segue o broto seu caminho sem me ligar Pensei por um momento que ela fosse parar Arranquei a todo e sem querer avancei o sinal O guarda pitou O guarda muito vivo de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi cupido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda o broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar Vinha voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um broto desplicente Virei o pisca que pisca para esquerda e entrei A velocidade que eu vinha não sei Avancei a todo e sem querer avancei o sinal O guarda pitou O guarda muito vivo de longe acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi cupido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois a minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda o broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar